Música Neste vídeo nós vamos falar do CD4017 Ou seja, um circuito integrado 4017 Que é bem interessante Fácil de utilizar Então mesmo para quem não conhece Nunca trabalhou com CI Ele é bem interessante de usar Não vai ter nenhuma dificuldade Ele tem alguns segredinhos que nós vamos entrar Nos detalhes aqui nesse vídeo de hoje Então vamos dar uma olhada aqui no CI Como é que ele funciona Então o CI O 4017 Ele é um contador Ele vai contar de 1 a 10 Iniciando no Q0 Depois vai para o Q1 Depois vai para o Q2 Depois vai para o Q3 Depois vai para o Q4 Q5 e assim por diante Então ele vai na verdade do Q0 até o Q9 Contando de 1 a 10 E depois reinicia Mas como é que funciona essa contagem? Cada vez que ele recebeu um pulso No pino 14 Que é o Q0 Cada vez que ele recebeu um pulso aqui Ele conta Ou seja, ele sai desse E vai para esse Depois sai desse E vai para esse O que é o sair? Ele recebe a mesma tensão Que está entrando No VDD dele Ele vai jogar na saída Que está selecionada Então ele vai alternando a saída À medida que ele vai recebendo Um pulso no Q0 Isso parece um pouco complicado Para quem nunca viu Sim Para quem já trabalhou com o CI É bem simples Então eu só vou rapidamente Passar os pinos para vocês E nós vamos direto para a prática Então nós temos aqui Os pinos Q Que são a contagem Nós temos o GND Que é onde nós vamos botar o nosso negativo O nosso terra E o 16 Que é o nosso Nossa tensão de entrada É o nosso positivo Essa tensão de entrada Ela vai de 5 A 15 Dependendo do componente Isso pode variar um pouco Mas vamos pensar sempre Numa coisa genérica Trabalhando de 5 a 15 Eu tenho o meu Master Reset Que é Para mim será a contagem Então se eu quero contar Até 5 Por exemplo Eu vou botar O sexto pino No Master Reset E aí com isso Eu vou zerar novamente Temos o gatilho Que é o nosso clock Cada vez que ele recebe um pulso Ele parte para a contagem Nós temos o pino 13 E vejam que ele está com um traço em cima Então ele é ativado Com o terra O pino 13 É o enable Então nele Eu habilito o clock Sem ele O clock não funciona Então se ele não estiver ligado no terra O clock não funciona E o carry out O que é o carry out O carry out é Eu quero colocar uma contagem até 20 Por exemplo Ou eu quero fazer um contador De uma outra forma Mas eu quero que continue O carry out Quando eu chegar No 9 E for para o 1 novamente Ou para o 0 novamente Ele vai dar um pulso No carry out Que eu posso ativar Informar Ou fazer alguma ação Com esse pulso Para saber que ele chegou No 10 Então esse é o nosso 4017 Resumidamente Esse é o nosso desenho Mas sem enrolar muito Vamos lá para a prática Então aqui está o nosso 4017 Para quem não sabe ainda Quando a gente trabalha com CI Esse pequeno meia lua Que tem A gente coloca para o lado esquerdo E a contagem dos pinos Sempre vai de baixo para cima Da esquerda para a direita Então esse é o pino 1 2 3 4 5 6 7 8 Continua do outro lado 9 10 11 12 12 13 14 15 16 Ele é um CI De 16 pinos Então esse aqui é o 1 Aqui lá é o 16 Então esse é o nosso 4017 E essa contagem de pinos Não é para ele Isso é genérico Para qualquer CI Vamos começar a fazer A nossa ligação Aqui vocês vão ver Que eu já estou com a energia Conectada Não ligada E eu botei um ledzinho aqui Só para indicar Quando ela está ligada ou não Então quando eu ligar a energia Ele acende Só para a gente poder ter Algum tipo de controle Eu estou trabalhando com 9 volts Como eu disse Nós vamos de 5 a 15 Então eu estou trabalhando com 9 volts Uma entrada de uma bateria Fica fácil da gente Poder fazer um protótipo Para usar posteriormente Então vamos fazer as ligações básicas Então Primeiro Eu vou ligar O positivo no pino 16 E o negativo No pino 8 Como diz no próprio desenho São as duas entradas mais simples Que são as ligações óbvias Mas eu não posso esquecer também De que se eu quiser fazer Com que o clock funcione Eu preciso botar um negativo No pino 13 Que é o enable Então eu já vou colocar aqui Um negativo No pino 13 16 15 14 13 Muito bem E como é que eu testo Se isso está funcionando Vamos colocar aqui No pino 3 Que é o Primeiro Quando eu ligo É o Q0 E no pino 2 Que é o Q1 No pino 0 No Q0 No pino 3 E vou colocar aqui No Q1 Deixo o meu multímetro Na escala De tensão De corrente contínua 20 volts Eu vou trabalhando com 9 Então eu não vou fugir disso E eu vou ligar o circuito Quando eu ligo o circuito A tensão do pino 1 Está praticamente em 9 Ou seja Eu estou saindo Pelo pino 9 Se eu for testar O outro pino Que seria o O Q1 Ele está 0 Por quê? Porque a tensão Agora está no 1 Quando eu te der um pulso No pino 14 Ele vai desligar Esse pino E ir para o próximo Então é assim Que o 4017 funciona E a gente pode fazer Um teste Com essa Fazer um botão Para que eu vá mudando Podemos sim Só que para isso Eu não posso fazer Um botão comum Por quê? Porque ele funciona Com um pulso E aí que a gente Vai ter que fazer Um pequeno circuito Para ser o botão Vamos dar uma olhada Ali na tela Para a gente poder Gerar o pulso Então do Do nosso 4017 Sem usar um outro CI O jeito mais simples Que eu conheço Pelo menos É Onde tem a nossa Entrada de energia Então temos 9 volts Vou usar dois Resistores Um de 1,5M Eu acho que Eu não vou conseguir Botar 1,5M Aqui Eu estou colocando 1,5M Mas o correto É 1,5M E vou botar Um outro Resistor De 100K Antes que me perguntem Pode ser um resistor Pequeno 1,4W 1,8W A gente vai ligar Muito pequeno E vou colocar Aqui em paralelo Um capacitor Pode ser de 100N 10N 100N Não tem muito problema Prontinho Esse é o circuito Na verdade Esse ponto aqui Eu não tenho nada Para botar Aqui Deixa eu botar um Vou botar esse induzido Aqui Faz de conta Que esse é só O fio Então o que eu vou fazer Nessa saída Aqui Eu vou fazer A ligação Com O clock Do 4017 É aqui que eu ligo Então Opa Faltou o botão Vou botar o botão Rapidinho aqui Pronto Pronto Então sempre que eu apertar O botão Eu vou gerar um pulso E aí vai fazer o 4017 Funcionar Então o circuito É um circuito bem simples É uma forma De a gente gerar o pulso Que o 4017 Vai entender Sem ter nenhum tipo De erro Muitas vezes a gente Acaba fazendo um circuito Mais simples Mas eu aperto Ele anda duas vezes Ou anda três vezes Esse circuito Normalmente funciona muito bem Então vamos implementar Então lá visto como A gente fazia o botão Eu já preparei aqui Basicamente são os dois resistores Fazendo como se fosse um divisor de tensão E em paralelo Um capacitorzinho E aí dele é o que Eu saio Do meio dos dois resistores E do capacitor Eu saio com o meu Pulso E aqui Eu ligo na energia Aquele nosso desenho ali Só agora na prática E aí eu vou colocar ele no pino 14 Que é o pino que vai dar o pulso Bom, aqui tem um detalhe Quando eu faço isso Essa ligação do pino Para fazer ele andar Eu tenho que ativar também Ou eu tenho que desativar O meu reset Se eu deixar o master reset assim Ele vai ficar resetando Cada vez que ele receber um pulso Ele reseta E então ele não anda Ele volta sempre o primeiro Então eu também Bem preciso aqui nesse caso Ligar o master reset No negativo No GND Por quê? Porque se eu deixar o master reset No positivo Ele vai ficar resetando Eu quero desabilitar ele Por isso que eu vou botar No negativo E agora é só a gente testar Então vamos ligar aqui O nosso multímetro Ligo o circuito Estou lá em 9 volts Quando eu der um pulso Quando eu der um pulso Ele foi para zero A verdade foi um pouco antes Porque eu encostei nos resistores E eu dei um curto Agora eu vou fazer um teste O seguinte Vou desligar de novo E vou botar a minha garra No Q1 Ou seja No primeiro Ou no segundo A receber o pulso Então eu vou ligar de novo O circuito Veja que eu liguei o circuito E ele está zero Por quê? Porque toda a energia Está no Q0 Quando eu clicar ali A energia Desliga esse E liga o próximo Vamos ver se isso acontece Bom Aconteceu Um pequeno acidente Mas aconteceu Então quando eu cliquei o botão Eu desliguei esse E liguei aquele Então passou De zero Para nove volts Quando eu apertar o botão de novo Eu não tenho nenhuma marcação Mas ele ficou zero Por quê? Porque agora ele foi para o Q2 E assim sucessivamente Cada vez ele vai ligando um Vamos agora botar Um LED Para ver como ele fica Bom Vamos entender então O que eu fiz aqui Eu coloquei No Q0 No Q1 E no Q2 E eu coloquei um resistor Eu coloquei um resistor Só para todos eles Porque eu não preciso Ter um resistor Para cada um Uma vez que eu só tenho Um ligado por vez Então não faz diferença Eu liguei toda a trilha No resistor Então um resistor só Serve para todos os lentes Então ele vai piscar Esse primeiro Quando eu apertar o botão Ele pula para esse Quando eu apertar o botão Ele pula para esse Por quê? Porque a pinagem Ela não é linear Não é Vai acender esse Depois esse Depois esse Infelizmente É uma questão do circuito Então agora vamos fazer o teste Com os LEDs Para ver o que acontece Então estou com o primeiro LED aceso Quando eu clicar Foi para o segundo LED Quando eu clicar Foi para o terceiro LED E isso ficaria ocorrendo Pelos dez LEDs Agora foi para o quarto Que eu não instalei O quinto, o sexto, o sétimo E assim por diante Então é bem assim que funciona Cada clique Ele vai Andar para o lado Acho que entendemos bem A lógica dele Além do botão Eu poderia fazer isso De uma forma automática Ou seja O circuito bem tradicional Que é fazer os LEDs correr Só que para fazer eles correr Não quero eu ficar apertando O botão Então eu vou usar Um circuito bem tradicional Que vai fazer isso Para mim Que é o 555 Eu já fiz aqui Em algumas Alguns vídeos anteriores O 555 Fazendo piscar um LED Então o 555 Pisco o LED Cada vez que ele pisco o LED Ele gera um pulso Se ao invés De eu fazer ele piscar o LED Eu pegar esse pulso E colocar no 14 Ele vai fazendo esse pulso Para mim E aí ele vai mudando Cada um dos meus LEDs E aí os LEDs Parecia que estão andando Então vamos lá para a tela Para olhar o desenho Deste circuito Bom Para a gente botar o 555 Como o nosso timer Ou melhor dizendo Como o nosso oscilador Aqui Eu vou usar um circuito Que a gente já usou Então quem quiser Pode olhar o LED Piscando com velocidade variável Do 555 E vai ter esse mesmo circuito Com a explicação dele Mas aqui Eu só botei o projeto Para vocês poderem olhar Como é que vai ser A integração entre os dois É muito simples Eu estou colocando aqui Claro Um potenciômetro Para que? Para que eu possa regular A velocidade de piscar E a integração é Eu saio do pino 3 Que naquele projeto Eu ligava num LED Que piscava E ligo ele No clock Que é o meu gatilho É onde eu vou apertar Onde eu vou mandar o sinal E ele vai contar Então cada vez que ele receber Um sinal aqui Ele conta O 555 Vai gerando isso De forma intermitente Então ele vai dando o sinal E os LEDs Vão acendendo Em sequência Então está aí Para vocês avaliarem E darem uma olhada No desenho do projeto Aqui não é 5 volts É 9 né O resto é exatamente igual E você só botar Esse projeto Na protoboard Que nós vamos fazer agora E você vai ver Como vai ficar Bem interessante O resultado Então visto o desenho Agora vamos colocar Isso em prática Então primeiro Eu não preciso mais Do meu gatilho Porque agora O meu gatilho Vai ser O 555 Vou tirar ele daqui E vou ligar o gatilho Que é o pino 3 A saída Que é o pino 3 Do 555 Então 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Então o pino 3 É a minha saída do gatilho Então dessa forma Eu já estou ligando O 555 No gatilho Do 4017 E agora eu vou Fazer o resto Do circuito Bom, antes de continuar Aqui Eu troquei Alguns dos cabos Desses fiozinhos Por esses aqui Só para ficar um pouco Mais limpo E a gente conseguir Enxergar melhor Eu não gosto Dessa coisa Desse jeito Mas às vezes Para montar Enquanto está testando Ela é mais prática Então aqui o 555 Eu vou deixar assim Mas esse aqui Eu só troquei Peguei os que tinham antes E troquei por uns Flatzinhos Agora vamos arrumar Os LEDs Agora eu coloquei Os 10 LEDs Sempre o lado negativo Nessa fileira Que está com o resistor E agora vem O trabalhinho Por quê? Porque agora Eu tenho que botar Na ordem correta Do CI Cada um dos LEDs Se querendo ou não Eu vou ter que fazer Com o cabinho Aqui Para ficar mais fácil Tem que seguir a ordem O primeiro LED É o 3 Prontinho Agora está montado E se tudo der certo Tem que andar Na ordem correta Tudo deu certo E agora Podemos mudar a velocidade Então é isso que faz O 4017 Bom, mas a gente pode fazer Algumas coisas a mais com ele É claro que A partir de agora O que a gente vai fazer É apenas variações Dessa lógica Então vamos fazer Algumas brincadeiras Muito bem O mesmo circuito Eu dei a ordem Apenas dos fios Vamos ver como é que ficou A impressão É que ele vai e volta Mas ele está pulando LEDs Vamos tentar botar Um pouquinho mais devagar Quase imperceptível Então vejam que dá para fazer Algumas coisas bem interessantes Com o 4017 Mas tem umas coisas Ainda mais Legais Então o que foi que eu fiz aqui Na verdade Eu liguei Em cada uma das saídas Um pequeno diodo Por que? Para fazer com que mais de uma saída Posso acender um mesmo LED Eu tenho que botar Um diodo Para que a energia Não volte para aquele pino Então para que ela não volte Para o pino Eu tenho que Colocar um diodo Para deixar Só um sentido Para a energia Então eu liguei Um pino Deixei o outro vazio Liguei o terceiro pino Deixei o outro vazio Liguei o quinto pino Deixei o outro vazio Aí fui para o outro LED Liguei Melhor Liguei o quinto pino Depois liguei o sexto pino No outro LED Deixei o vazio Liguei o sétimo pino No outro LED Deixei vazio E liguei o Q8 No Q9 No pino Então o que ele fez? Ele acende Vai para o próximo O próximo não está ligado Em nada Apaga Vai para o próximo Liga de novo mesmo Vai para o próximo Apaga Vai para o próximo Liga de novo mesmo Então é esse Esse Efeito Que vai acontecer Vamos dar uma olhada É feito um pouco Polícia Um pouco Vou botar um pouco mais rápido Ou também de avião Avião a gente enxerga Isso às vezes Então é uma brincadeira Legal de fazer Com a mesma regra Mesmo funcionamento Apenas um circuito Diferenciado E isso dá para a gente Brincar Inclusive trocando as cores Então de vez A gente usa LED branco Vamos testar agora Com azul e vermelho E aí Eu tenho meu circuito Tipo polícia Se vocês repararem Esse LED azul está um pouco mais fraco Por que? Simples Aqui a gente está carregando Dois LEDs Numa saída Numa saída só O 4017 Não tem muita potência Ele não transmite Muita potência Na verdade é bem baixa A potência dele Então falando de alguma coisa Entre Dependendo da tensão Que entra Mas alguma coisa Entre 5 miliamperes Um LED usa 20 miliamperes Ele liga Mas ele não vai usar A força máxima E da mesma forma Quando eu botar Dois LEDs Vai ficar mais fraco Por que o vermelho Não aparece isso? Porque o vermelho Trabalha com Dois volts De tensão Ou seja Ele usa Um pouco menos De corrente E o E o azul Consome um pouco mais Então por isso Que o azul Já sente mais A falta De corrente Então esse é o circuito Que nós vamos usar Para poder Aumentar a potência De saída Do 4017 Para poder ligar 1, 2, 3, 4 LEDs Simultaneamente Com um Q só O Q seria a saída Então eu vou ligar O Q do 4017 Aqui no resistor De 1K Tem que baixar Um pouco mais ainda A tensão dele E ligo na base De um transistor Que transistor Eu estou usando aqui Eu estou usando O 2, 2, 2, 2, 2 É um transistor Que eu gosto De usar sempre É um NPN Pode ser um 5, 4, 8 Vai ser 5, 4, 8 Vai funcionar Da mesma forma Então eu vou ligar Ele Nos meus LEDs E vou ligar Na minha fonte Com o mesmo resistor Que eu uso Chega uma fonte 9 volts Mas o resistor Que eu estou usando Na minha placa Então é bem simples Na verdade Eu estou ligando Um transistor No meio do caminho Entre o Q E o LED E aí eu faço A entrada de energia Como é que funciona isso? Quando o Q Abrir a porta O transistor Deixa passar energia Por aqui É como se fosse Um amplificador Na verdade Ele abre o portão Para que a energia passe E aí liga o LED Quando o Q Desliga Ele fecha Esse portão A energia não passa mais O LED apaga É simples assim Então esse é o funcionamento Que nós vamos fazer Como nós estamos Trabalhando ali Com duas cores de LED Dois LEDs diferentes Que a gente quer que pisque Então a gente vai Fazer dois circuitos Exatamente iguais A esse Um para um conjunto De LEDs E o outro Para o outro Conjunto de LEDs Vamos ali ver na prática Então conforme Nós vimos ali No projeto Vamos colocar Aqui O funcionamento E aí Não E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde eu estava ligado o LED, eu liguei um cabo no primeiro conjunto, que nós vimos no circuito. E onde eu ligava o LED vermelho, eu liguei no outro conjunto de circuito. Então ele ficou virado, esse aqui ficou no azul e aquele ali ficou no vermelho. Então são dois conjuntos exatamente iguais. E o que ele faz? Eu dou um pulso menor, inclusive eu reduzo ele aqui com um resistor de 1K. Põe na base, a base abre a energia para passar direto da minha fonte, estou ligando aqui no vermelho, para os LEDs. Então eu não passo pelo, a energia não passa pelo CI, ela vem direto. O CI simplesmente abre a ponte, abre a ponte para poder passar a energia. Então vamos testar. E está aí. Vejam que fica bem legal. Eu sei que esse vídeo acabou ficando um pouco longo, mas eu achei importante a gente esmiuçar bem o uso do 4017, já que é um CI fácil de usar, mas requer alguns pequenos cuidados. E quando a gente aprende a usar ele, dá para fazer muita coisa legal com esse CI. Então é um vídeo um pouco longo, um pouquinho complicado, mas acho que vale a pena aprender bem o 4017. Espero que vocês tenham gostado e valeu!